Pastagem produtiva é pastagem sem plantas daninhas. Você conhece os diferenciais da linha Pastagem da Corteva? Está começando mais um Giro Tech S da Corteva. Uma série de vídeos que vai mostrar como produzir com rentabilidade e respeito ao meio ambiente é uma atitude que traz resultados para o presente e também para o futuro. Olá, bem-vindos ao Giro Tech S. Nossa equipe foi até o Triângulo Mineiro, no município de Ituiutaba. E por lá, meu amigo Cristiano, representante comercial Corteva para a linha Pastagem, foi um dos responsáveis por trazer conhecimento e tecnologia para ajudar mais um cliente Corteva. Olá, pessoal. Estamos aqui na fazenda Córrego da Caçada, no município de Ituiutaba, no Triângulo Mineiro. Propriedade que enfrenta diversos problemas com a matocompetição de plantas daninhas com o pasto. Mas que com as soluções e o suporte do time Corteva, apresentamos alternativas para o controle efetivo das plantas daninhas. Para esse desafio, utilizamos a tecnologia XTS, um produto concentrado, faixa verde e de amplo espectro. Escolhemos essa tecnologia porque tínhamos como planta principal infestante o aratico miúdo, planta semi-arbustiva, de difícil controle e que alastra muito onde ela ocorre. De acordo com o levantamento feito na área, fizemos a recomendação na dose indicada para o controle da planta alvo, com a modalidade de aplicação foliar em jato dirigido. Cristiano, e como foi o controle após a utilização dos produtos da plataforma S para a linha Pastagem? Tivemos um excelente controle onde o pecuarista utilizou por muitos anos a roçada, o que efetivamente não controla a planta daninha. Estimula o perfilhamento e desenvolvimento radicular, aumentando assim a matocompetição. Essa busca constante da Corteva para saber as particularidades do pecuarista é, sem dúvida, um diferencial de resultados. Parabéns para vocês, que atuam aqui em Minas Gerais e em todo o Brasil. Bom, chegamos ao fim de mais um Giro Tec S. E se você quer fazer parte de uma pecuária ainda mais sustentável, conheça as iniciativas que fazem parte da plataforma S para a linha Pastagem. E venha com a gente, porque a construção do futuro começa agora. Linha Pastagem Corteva. A natureza é nossa força, a pecuária é nossa raça e alimentar o mundo à nossa fé. Atenção, produto perigoso de uso agrícola. Consulte um agrônomo. Venda sob receituário. Leia o rótulo e a bula. O que a gente faz em fã? O que é?